Alô, alô, gente, sejam bem-vindos ao canal do Pericão. E eu tô aqui com o meu fiel escudeiro, violão, pra gente cantar algumas canções que vocês mandaram pra gente. E aí me deu vontade de mostrar pra vocês, pra gente cantar um pouquinho, pra gente relembrar. E eu quero começar com essa aqui, que eu quero fazer uma homenagem ao Gustavo Lins, meu amigo Gustavo Lins, que sempre que eu vejo ele, eu falo, olha, eu gosto muito dessa canção e um dia eu vou gravar e, pô, gravar, né, fonograficamente eu digo. Mas agora, pra gente ter aqui no nosso canal, é uma música dele que eu acho que, na verdade, é Só de Olhar, que é assim, ó. Só de olhar pra você Eu fiquei apaixonado Quanta loucura Vai entender Coração tá disparado Eu tô te querendo Eu tô te querendo É pra valer Mas tenho que ir embora Mas tenho que ir embora Meu bem tá ficando tarde Qual é o seu telefone Eu preciso saber Nem sei onde você mora Nem sei onde você mora Tão grande essa cidade Se eu não arriscar Se eu não arriscar agora Meu Deus, como eu vou fazer Pra tentar Conquistar teu coração Eu preciso te provar Eu preciso te provar Que o que eu sinto é de verdade O seu olhar Me chamou a atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade Tô ficando com saudade Já Tô ficando com saudade Penca Em ir embora Pra tentar conquistar teu coração Eu preciso te provar Que o que eu sinto é de verdade O seu olhar me chamou a atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade ao pensar Em ir embora É isso aí, Gustavinho Olha, pra você que tá aqui curtindo meu canal Nosso canal, inclusive Vê se você gosta dessa canção aqui, ó Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim eu amei Despedicei tanto sorriso Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio e me deu proteção Baixou-me agora, me encerro a emoção Tiro o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando seca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu com esse risco Se for com você Já era, já era O amor Já era, já era O amor Eu amei Mumuzinho, meu filho Se você gostou Dá um alô aqui Que eu quero saber Valeu Obrigado